Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva a emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração O mal não O mal não O mal não Sento que para você chegar terá Que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar A boa imaginação que faz você viajar Todo mundo estou sem lento E o documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil com o lado bom de festa Detônio verdadeiro, muito bom em Brasileiro Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer O que você tem que te custar? O que você tem que te custar? Esse dia virá Não nunca pense em desistir, não Te aconselho a conseguir O tempo voa, rapaz Pegue seu sonho, rapaz A melhor hora e o momento É você que faz Preciso em poesias e palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Preciso em poesias e palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Preciso em poesias e palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Preciso em poesias e palavras de um rei Passa por onde que eu te ajudarei Legenda por Sônia Ruberti